Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Estou aqui hoje com mais uma dica de faça e venda pessoal. Uma sobremesa, dois amores. Brigadeiro de ninho com ganache ou brigadeiro de chocolate. Delicioso, muito simples, muito fácil. Hoje eu vou ensinar vocês a montar essa sobremesa. Esse recheio pessoal já tem no canal. Vou deixar o link aqui para vocês acessarem para saber como fazer ele. E aqui de hoje é só uma dica para você montar essa sobremesa. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, tá bom? E vamos lá! Aqui pessoal, a gente vai estar usando para essa receitinha, granulados, né? Para a gente decorar. E aqui tem recheio de ninho e um recheio de ganache. Esses dois recheios, pessoal, já estão no canal. Eu vou deixar na descrição o link para vocês entrarem para assistir como fazer, tá bom? É bem simples e rende bastante. Esse recheio deu para mim fazer uma trufa no pote. Dá para rechear bolo, dá para fazer muitas coisas. Então compensa, tá bom pessoal? E hoje eu vou ensinar para vocês mais um passe-venda. Esse potinho tem 110ml. Pessoal, aqui eu coloquei o recheio de ninho. E agora a gente vai colocar o recheio de chocolate, que é o ganache, né? Ó, você vem do outro lado e coloca. É um pouquinho difícil, pessoal, porque faz uma lambrequinha, mas você pode depois estar passando um pano, alguma coisa assim. Ou um guardanapinho que limpa, tá bom? Faz bem bonitinho, ó. E é isso. Agora eu vou jogar o granulado, vou montar mais para vocês e já está pronta a nossa sobremesa. Pessoal, olha, já montei alguns aqui. Você pode fazer vários tipos de decorações. Você pode pôr um granulado, você pode pôr um morango ou você pode nem pôr nada. Porque só desse jeito já chama muita atenção. Então eu te indico a fazer. É uma renda boa. Todo mundo ama, né? Porque no caso é uma sobremesa, dois amores. Brigadeiro de ninho e chocolate. Pode ser também o brigadeiro de chocolate também, pessoal. É delicioso, saboroso, econômico e rende bastante. É uma dica que eu deixei para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.